Passei de evoco, as bandida tudo sonou Olhou aclosido, menor que é merecedor Tá te importado, com a paniquete ao lado Sabe por que, hoje ele está mudado Sabe por que, hoje ele está mudado Sabe o que ele tem hoje, Jay Ruivo? Dá uma atenção, ó Comprou uma casa em Noronha, logo de frente pro mar Hoje só fuma maconha, sentado na areia E só pra relaxar, e a brisa passar Um jet ski pra acelerar, em cima do mar Passei de evoco, as bandida tudo sonou Olhou aclosido, menor que é merecedor Tá te importado, com a paniquete ao lado Sabe por que, hoje ele está mudado Sabe por que, hoje o Mike tá mudado Passei de evoco, as bandida tudo sonou Olhou aclosido, menor que é merecedor Tá te importado, com a paniquete ao lado Sabe por que, hoje ele está mudado Sabe por que, hoje ele está mudado Sabe o que ele tem hoje, Jay Ruivo? Dá uma atenção, ó Comprou uma casa em Noronha, logo de frente pro mar Hoje só fuma maconha, sentado na areia E só pra relaxar, e a brisa passar Um jet ski pra acelerar, em cima do mar Passei de evoco, as bandida tudo sonou Olhou aclosido, menor que é merecedor Sinto que tá te importado, com a paniquete ao lado Sabe por que, hoje ele está mudado Sabe por que, hoje o Mike tá mudado Sabe por que, hoje ele está mudado